Oi, passada! Tudo bom com vocês, gente? Tomara que esteja bom e eu tô dando risada aqui. Porque eu escrevi aqui na comunidade do YouTube. Tem gente que não sabe do que tem a comunidade ainda. É só ir no canal aqui, procurar comunidade lá que nós começamos a escrever as coisas. E daí, eu escrevi lá pra vocês que eu ia fazer um vídeo falando sobre o quintal do pobre. Por Deus do céu! Foi mais de mil comentários falando como que é o quintal do pobre. Vocês acham que eu dou conta de ler mil comentários pra fazer um vídeo, gente do céu? Eu fiquei louco de feliz, só que eu comecei a dar risada. Eu falei, meu Deus do céu! O lugar pra ter gente que entende de pobre nesse canal. Eu pedi ajuda de vocês, mas meu Deus do céu! Vocês não fizeram ajuda pra fazer um filme de quintal do pobre? Vocês fizeram ajuda pra fazer uma série, uma novela, um Game of Thrones de quintal do pobre? Gente, vocês escreveram tudo, 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 tudo que existe no quintal do pobre, vocês escreveram. Então, o que eu fiz? Eu li um pouco, a partir desse comentário que tava escrito lá, os mais relevantes, eu fiz o vídeo de hoje do quintal do pobre. Gente, eu tô indescritível. Não tem gente rica nesse lugar, não, querido? Socorro! Eu garanto que a maioria tá tudo devendo, né? Lembrando, Fubá, que tem aqui, ó, vou deixar até aqui os links embaixo pra vocês. Aqui a gente já fez o vídeo de como que é a casa do pobre, o pobre e o calor, como que é o churrasco do pobre. Tem vídeo falando sobre a geladeira do pobre, a visita do pobre, tem pobre no restaurante, tem pobre no supermercado. Gente, vocês precisam ver. Deu uma fuçada depois, Fubá. Os links vão estar tudo aqui embaixo pra vocês verem. Só coisa de pobre. Bom, antes de começar a fazer o vídeo, então, do quintal do pobre, Fubá, se inscreva. Não adianta só entender do quintal do pobre você não se inscrever. Então se inscreva, é muito importante que vocês se inscreva. Não seja coração peludo. Quem tá assistindo e não tá inscrito, além de ser pobre, é clandestino. Então se inscreva, Fubá. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. O YouTube vai entusar mais vídeo no celular dos seis. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos ver como que é o quintal do pobre, então? Oi, Fubá, devido ao comentário dos seis aqui, o que mais tem no quintal do pobre é resto de construção. Você bate os olhos lá, tá num canto e você já vê. É meio saco de cimento que já virou uma pedra, que não tem mal que fazer com aquilo, mas o pobre tá lá. Não deixa ninguém tirar. Tem uns que já desfaleceu até o papelão, tá só a pedra redonda assim. Tem um pouco de cal que também já tá endurecido. Tem um punhado de teia que já tá tudo quebrado. Tá que é só o caco, mas o pobre deixa lá. Tem uns pedaços de eternite, que também tá até preta. Então o véio que tá, tá juntando o pelo por cima. Mas tá lá também, porque o pobre, gente, ele sempre tá fazendo um puxadinho. Sempre tem um muro que tá levantando. Sempre tem um cômodo pra acabar. Sempre alguma coisa que não tá terminada, porque, ó, eu não sei onde que o pobre acha dinheiro. Porque é uma raça que vive recrambando. Eu não tenho dinheiro, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho dinheiro. Mas sempre tem uma obra em andamento. E ali fica, a hora que der, levanta o resto. Olha, gente, tem pobre que morre antes da obra ser acabada. Tem os buracos no muro também, que ficou do andaime. Que era pra tampar, mas ficou pra depois. A hora que você bate o zóio, tá só o focinho do cachorro da vizinha, assim, ó, assuntando dentro da sua casa. Isso quando não é a própria vizinha, querido. O fato de você pegar um pouco de terra e jogar no zóio dela. E tem o resto de tijolo, né? Que, ó, quintal de pobre sem resto de tijolo não é quintal de pobre. Que o resto de tijolo, ele é uma coisa importante. Que além de poder terminar a obra que tá ali eternamente. O tijolo serve também pra tá fazendo uma churrasqueira. Já serve como banco também, pros vizinhos terem sentados em volta da churrasqueira finíssima. Serve como freio pra colocar na frente do carro. Quando o pobre mora numa rua que é uma ladeira, né? Pro carro não descer o barranco, coloca lá o pedaço do tijolo. Serve como peso pra colocar na porta que fica batendo quando bate o vento. Serve pra colocar debaixo da cama também, quando quebram a perna da cama. Coloca um, dois, três tijolos, acham o prumo certinho. Põe ali no lugar da perna da cama que quebrou. Tijolo, gente, na vida do pobre serve pra mil e uma utilidade, querida. Você pode até falar uma coisa que eu esqueci aqui. Naquele tijolo lá ali, você vai bater os olhos. Se você arrancar um tijolo, é praticamente uma selva. Ali mora aquele estatuzinho preto que vira bolinha. Mora barata, mora peonha de cobra, mora aranha, carrapato, formiga. E se você mexer em algum tijolo, pula uma lagartissa preta na sua cara. Vem, Deus Pai. Eu nem mexo em tijolo por causa disso. Um dia eu quase engolir uma lagartissa, creme. O que mais que tem no quintal do pobre, Fubá? É pé de fruta. Fruta de quintal do pobre é pé de limão, é pé de mamão, é pé de goiaba. Tudo que nasce sozinho, né? Pé de acerola, bananeira. Ainda fica aquela bananeira que cresce no quintal do pobre e dá o cacho da banana no quintal do vizinho. Ali, perigoso, dá uma briga de foice por causa das bananas. A gente não sabe propriedade de quem que é o quê. Tem quintal do pobre também que tem pé de manga, capim, mamona. E aqueles quebra-pedra que nascem tudo quanto é canto do concreto. Apareceu um rachadinho no concreto, já nasce o quebra-pedra. Que ainda o pobre deixa pra fazer chá. Ele fala assim pra vizinha. Ah, é bom pras pedras nos rins. Daí tá lá a pessoa se recolxando, rebolando de dor no rim. O pobre vai lá, puxa o quebra-pedra, faz o chá. Põe na garrafa pet de dois litros, chacoaia, faz aquela garrafada com abacaxi e coca-cola. E dá pra pessoa beber. É perigoso matar a pessoa, mas não arranca a pedra do rim. E não tem só as garrafas pet, não, fubá. Tem as garrafas de vidro, de cerveja e tubaína. Você pega elas assim, ó, tá tudo suja de terra, teia de aranha. Você olha lá dentro, tem bituca de cigarro. Tem pedaço de barata que morreu ali, ninguém fez o velório. E hoje em dia o pobre tá virando as garrafas tudo de boca pra baixo, né? Que é pra não juntar dengue. Na verdade, não é que não é pra juntar dengue. É pro fiscal da dengue não chegar na casa do pobre, bater palma lá, a hora que for fuçar o quintal, achar o foco da dengue, multar o pobre, o pobre tem que gastar o dinheiro que não tem pra pagar a prefeitura. E ainda sair com fama no bairro, com o foco da dengue que tá na casa dele. É, porque vocês acham que a dengue apareceu onde, querida? Na casa dos ricos? Mas nunca nesse Brasil. Primeiro que rico não fica acumulando coisa no quintal. Aliás, rico não tem nem quintal, querida. Rico tem jardim, rico tem área de lazer, rico tem salão de jogos. Tem todas aquelas coisas de rico que, olha, eu não vou saber dizer pra vocês que eu não fui nem convidado pra ir. Mas quem tem quintal é o pobre. Daí ele tem mania de acumular as coisas ali, deixar juntar água. Aonde que a dona dengue foi fazer moradia? Lá mesmo. Então a prefeitura, o governo já fizeram o fiscal, que é pra tá combatendo as tendências do pobre. Tem aqueles pobres que espintam a casa, daí eles guardam a lata de tinta e falam assim, ah, pra alguma coisinha absorver. E a hora que você vai ver tá lá, com cebolinha plantada a fumar. Aliás, o pobre planta cebolinha onde ele pode, né? Ô raça, pra plantar cebolinha é o pobre. Ele planta em lata de tinta, planta em vidro desinfetante cortado, planta em caixa de isopor, em vaso sanitário quebrado. Nesse caso é bom que de repente já vem até com adubo. Pega o tijolo do começo do vídeo, faz um puxadinho quadradinho assim, planta cebolinha também. Pranta no tanquinho de lavar roupa que quebrou, ao invés dele jogar no lixo, ele já aproveita e faz o vaso da planta dele. Carrinho de mão quebrado também é ótimo. Pneu velho, pintado em volta, decorado, do mesmo jeito que ele viu na internet, ele tentou copiar. Ó aí, fubá, ali tem de tudo. Ali é uma horta que mistura chá, legume, tempero e flor, tudo num lugar só. Você bate os olhos, toma que saça. Diz quando não nasce um pé de mamão, bem no meio. O que tem mais no quintal do pobre, fubá? Tem o cachorro vira lata. Que tem dois tipos. Tem os preguiçosos, que fica deitado num campo, levanta do lugar pra deitar no outro. E tem aqueles que é espuleta, que fica correndo do lado pro outro, latindo pros gatos que tá no muro. Tem cachorro que late pra mosquito, pra borboleta. Tem cachorro que late pro tempo. Os piores é aqueles da ponta do rabo branco, que são os mais jaguara que existem. No quintal do pobre também tem uma panela do cabo quebrado, que virou o recipiente pro cachorro tá bebendo água. Tem cachorro que já bebe na lata de margarina, não é nem da de manteiga, é da de margarina. Tem o varal esticado, que vai da parede e vai até o muro. É aquele vai e vem de fio, assim, ó. Dependendo de quantas pessoas moram na casa, é quantos vai e vem faz o varal. Daí eles vão levantando o varal com a roupa, assim, com pedaço de taquara, com a vara de madeira. Isso quando não arrebenta o fio com a roupa que tava pendurada, cai tudo no chão, fubá. O pobre tem que lavar tudo de novo. Lava xingando na força do ódio. E esses varal podem ser feitos de arame, de fio da força, fio do telefone, fio da internet, arame de ferpa. Isso quando não é um pedaço de cada coisa, tudo emendado. Tem que tomar cuidado pra não colocar a roupa na emenda, que é pra não fazer marca na roupa na hora de secar. O que mais, fubá, que tem no quintal do pobre? Eu sei que vocês sabem. Tem uma cadeira véia fartando uma perna, que a turma senta, equilibrando, mas senta ali do mesmo jeito. Quando não senta, coloca um vaso de flor de cima ali também. Tem aqueles baldes, um monte de balde véio, pra juntar a água da chuva. Tem aquelas panelas véias, cheias de óleo usado. Daí o pobre fala assim, ah, eu tô juntando, que é pra dar pra vizinha fazer sabão. Tem aquela geladeira estragada, tombada, que já virou uma piscina pra criançada tomar banho, pra tomar um sol. Isso quando não é uma caixa d'água, né? Que na casa da tia era assim, era uma caixa d'água. A mesma água que a vaca vinha e bebia, era onde nós brincavamos de piscina. Não sei como que eu nunca peguei uma doença de pele. Ali é uma água misturada com baba de bezerro e carrapato de vaca. Crente aos pais. Daí brincava tudo ali. Tem também a boia, feita de câmara de ar, de bicicleta, de pneu de caminhão. E os pobres, menos pobres, quando eles podem, o que que eles saem? Eles compram uma piscina de mil litros. Só dá pra moiar do joelho pra baixo. Daí fica aquelas crianças em dia de frio, puxando a saia da mãe, falando pra encher a piscina. A mãe fica falando assim, não tá calor, filho do céu, não tá calor, não é dia de encher a piscina. Mas na cabeça da mãe, ela tá pensando assim, meu Deus do céu, minha conta de água. Já tem três atrasada ali, se eu encher essa piscina, que valor que vai vir o mês que vem? A conta tá cara, eu não aguento mais. No quintal do pobre também tem uma mangueira de jardim, cheio de emenda, cheio de remendo. Tem mangueira que tem três, quatro, cinco cor. Enorme, não mangueirona, tudo colorido. Que é pra tá aguando as plantas e encher a piscina quando pode também. Aliás, planta é o que tem, né, Fubá? O lugar pra ter planta é no quintal do pobre. Se você não tem planta no seu quintal, você não tá sendo pobre direito. Em quintal do pobre, tem planta, tem passarinho cantando bem cedinho, tem um rádio, uma vitrola da época do Mazaropi, tocando música sertaneja raiz, e o povo tudo esperando passar cafeca pra beber um golinho antes de trabalhar. Da época que o tijolo foi feito com barro, que foi tirado freio pra colocar na frente do carro, quando a pessoa, quando o pobre mora na frente, quando o pobre mora assim na frente de uma lata, põe ali no lugar da perna da cama, põe ali no lugar da cama. Você não sabe de que... Ele fala assim pra vizinha, Ah, é bom! Daí tá lá o pobre com... Daí tá lá o pobre... O pobre vai, pega... O pobre vai lá, puxa o queba... É perigoso matar a pessoa. Mas... Na verdade não é pra juntar... Na verdade não é pra nos juntar dengue, né, que... A mania do pobre, né... A pobreza. Aquela situação que o pobre traz. Que é pra tá combatendo o zar. E a hora que você vai ver, tá lá a lata de tita com... Que ele fica correndo, que ainda... Daí eles vão levantando tudo assim com a roupa. Já tem três atrasadas ali, se eu encher essa piscina... Que... Gente, fartou um monte de coisa, né? Eu sei que fartou. Mas, como eu falei de vocês, é meu comentário. Eu não dou conta de ler o comentário de todos vocês. Quem sabe, fubá? Quem sabe? Se vocês fazerem render bem esse vídeo, eu não volto aqui e faço a parte 2, boba. Você que sabe. Depende de você, porque aqui, você decide. Lembra desse programa? Se você lembra, um beijo pra Zilo de 6 vídeos. Gente, então é isso, ó. Aqui embaixo tem playlist. Tá cheio de vídeo pra vocês. Tem a playlist dos vídeos só de pobre. Dê uma olhada, uma fuçada como quem não quer nada. Traga a sua vizinha, pô. Pra dar uma olhada aqui. Fala pra ela, nossa, mas você tá muito pobre demais. Vem aqui pra você aprender como que um pobre se faz. Traga ela. Fala que pobre com pobre dá certo. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Por mais pobre, pobre, pobre que você esteja. Pobre de marredecer. Sorria. Tchau, até o próximo vídeo.